Parte 4 Cerca de um ano se passou. Após ser traído pela rainha, Karak decide romper sua aliança com ela. Essa aliança já não era pra sempre, mas os eventos anteriores aceleraram esse rompimento. Agora, Karak percebe que não pode derrotá-la sozinho. Ele precisa unir forças com alguém. Ele vem aguardando solstício de inverno a um ano, que é quando ele fica no auge do seu poder. E quando esse dia chegou, ele foi em busca de um velho amigo, ou melhor, irmão. Enquanto Karak planejava sua aliança, outra pessoa percebeu essa intenção. As estrelas avisaram Cyrus que Karak estava planejando despertar seu irmão, Kesaroth. Com medo do que possa acontecer caso essa união aconteça, Cyrus decide chamar novamente Abel e o herói pra lhe ajudar nessa nova batalha que está por vir. O herói é o primeiro a chegar, então ele e Cyrus partem na frente pra tentar alcançar Karak antes que ele desperte seu irmão. Eles avançam pela passagem de Icewind, enfrentando várias criaturas, até que Abel finalmente chega pra ajudar. Agora o time está completo, mas o tempo é curto. Eles correm pra alcançar Karak antes que seja tarde demais. Mas como eu já disse em outros vídeos, nesses casos, sempre vai ser tarde demais. Até porque senão não tem trama, né? Enfim, aqui não seria diferente. Quando eles finalmente encontram Karak, ele já estava despertando seu irmão, Kesaroth. Então os heróis decidem ficar lá observando, para assim criarem um plano de ataque. Bom, após despertar, Kesaroth questiona se passaram mesmo os 26 mil anos que deveria ficar congelado, já que Karak ainda estava vivo. Quando Karak diz que só se passaram 4 anos, Kesaroth fica bravo com isso, porque o plano dele era esperar os 26 mil anos se passarem pra atrair novamente o cometa de Quetzal, e agora que ele foi despertado, não irá viver até que ele passe novamente. Karak tenta falar pra ele que a besta foi morta há 4 anos, quando ele a trouxe daquela vez, mas a mente de Kesaroth parece ainda estar nublada, então ele não acredita que ele morreu, e acha que seu irmão está tentando manipulá-lo. Ele diz que seu objetivo é destruir Lore, e não governar como Karak, então decide acabar com seu irmão pra que não seja controlado. Parece que a mente do Kesaroth ficou confusa quando ele despertou, tanto que ele nem se lembra que foi ele mesmo que matou o Quetzal. Talvez a memória dele tenha se misturado com a da primeira vez que ele foi congelado, é por isso que eu acho que ele acredita que o cometa ainda está lá no espaço. Mas enfim, os dois começam a lutar ali mesmo. Karak tenta convencer seu irmão, pois tudo não passa de um mal-entendido, além deles terem preocupações maiores agora. Enquanto isso, os heróis planejavam usar um irmão pra derrotar o outro, assim sobrando novamente apenas um pra terem que lidar, mas qual deles escolher? Bom, no fim eles decidem ajudar Kesaroth, pois o objetivo de Karak não é destruir seu irmão, e sim unir forças com ele. Logo, se ele vencer, pode ser que tenham que enfrentar os dois juntos. Agora, se Kesaroth vencer seu irmão, eles têm mais chances de vencer a luta, visto que terão que lidar apenas com um inimigo. Então eles começam a lutar contra Frost Spawn pra tentar ajudar os soldados descongelados de Kesaroth. Eles também convencem alguns aliados de Karak a ficarem contra ele. E dentro da ruína, a batalha estava quase no fim, com Kesaroth saindo vencedor desse combate. Karak diz a seu irmão que ele pode até ser mais forte do que ele, mas não é mais poderoso. Então Karak lança um feitiço de ligação em seu irmão, já que ele não quer colaborar por vontade própria, Karak vai obrigá-lo a seguir sua vontade. O plano dos heróis acabou não saindo como eles planejaram. Karak os vê ali e diz que já tinha percebido o que eles estavam fazendo no campo de batalha, mas no fim foi tudo em vão. Agora que está sob controle de seu irmão, eles vão embora dali e deixam uma criatura pra lidar com os heróis. Eles derrotam a criatura e se retiram pra descansar e pensar em uma forma de derrotar aqueles dois. Parte 5 Um inimigo em comum Após descansar e refletir, Sairos pensa uma possível solução para vencerem aqueles dois. Existe uma lenda de um poderoso cristal de gelo que nunca derrete. Ele foi visto pela primeira vez em Glacera e alguns acreditam ter sido criado pelo avatar do gelo. As estrelas informaram a possível localização do cristal e se ele realmente existir, podem usá-lo pra derrotar os irmãos. Não sei se já perceberam, mas sempre que tem um inimigo assim muito poderoso, do nada surge um item lendário que eles ouviram falar sobre e que talvez possa ajudar a derrotar. Foi exatamente assim com aquela espada da esperança lá da saga do Keseloth. Tem também o cajado arcano lá da saga de Arkham Grove. Conveniência que chamam, conveniência. Mas enfim, conseguir esse cristal não será tão simples. Nunca é. O cristal é um ser consciente e ele se selou na montanha do gelo escuro e só ajudará o herói se ele se provar digno de sua aprovação. Outro detalhe que o herói terá aqui sozinho, mas Sairos irá projetar seu espírito pra guiar o herói nessa jornada. Então o herói sobe a montanha e parte em busca do cristal de Glacier. No caminho, ele enfrenta vários guardiões e liberta alguns Moglins que estavam congelados. Todo esse caminho era um teste do cristal e após o herói o encontrar, ele o diz que suas ações ali mostraram que ele é digno de usar seu poder. Assim o cristal se transforma em um cajado e agora o herói está pronto pra batalha e bem na hora em que alguns Frost Spawns aparecem por ali, junto com o Kerrok. Ele diz que foi até ali atrás do cristal, então ele envia Keseloth pra lutar contra o herói. Durante a luta, o herói consegue perceber o verdadeiro poder do cajado, conseguindo paralisar os movimentos de Keseloth. Mas então Kerrok intervém na luta, a fim de acabar logo com isso. Assim os dois travam sua última luta. Foi uma batalha entre magias de gelo, mas contra a magia do cristal de Glacier, Kerrok não teve chance. Derrotado, ele pede pro herói esperar, dizendo que a verdadeira inimiga é a rainha. O herói disse que isso não faz sentido, já que ele estava trabalhando pra ela. Então Kerrok explica que ela o traiu durante a última luta deles e por isso rompeu sua aliança. Ele percebeu que ela é um monstro incompreensível e não poderia subestimá-la. Por isso tentou voar uma aliança com seu irmão e veio atrás do cristal de Glacier. Não foi pra lutar contra a Lore, e sim contra a rainha. Ele diz pra herói ficar com o cristal e então unir em forças contra a rainha. E quando ela estiver derrotada, poderão terminar essa luta. O herói percebe o quão desesperado ele está, então decide aceitar a trégua. Syrus acha isso um absurdo, eles não podem confiar nele. O herói diz que não confia nele, e caso ele faça algum movimento suspeito, o herói mesmo o eliminará. Mas por enquanto, ele tem razão. Eles precisarão de toda a ajuda possível pra lutar contra a rainha. Parte 6. O destino de Abel Algum tempo havia se passado depois da última luta contra Kerok, e o herói estava relaxando depois de passar por várias batalhas, até que subitamente ele é envolvido por um cume de gelo e transportado até outro lugar. Nesse lugar, ele se encontra com Abel, que diz ter acontecido o mesmo com ele. Ele conta ao herói que pelo que ele leu em alguns livros, esse lugar é provavelmente o plano elemental do gelo. Ao ouvir isso, o herói enxerga uma oportunidade ali. Esse lugar é Lar de Kianos, o avatar do gelo. E o mesmo poderia dizer mais sobre o titã do gelo e o campeão, que ainda é um mistério. Então uma mulher surge diante deles, dizendo que o avatar pode ter todas essas respostas e muitas outras, mas o caminho pra encontrá-lo será árduo. Já vimos essa mulher antes, lá no primeiro vídeo. Ela é Glace, o espírito da primeira campeã do gelo. Ela também os diz que vai guiá-los em seu teste até alcançarem o avatar, e em breve descobrirão o motivo de estarem ali. Bom, eles começam o teste, avançando pelo plano do gelo e enfrentando algumas criaturas, até que se encontra com o espírito do antigo campeão, Quetzal. Primeiramente, ele agradece o herói por tê-lo livrado do destino que Kessler planejava pra ele. Depois ele diz algo estranho, que ele conhece o Abel desde o início de sua existência, da existência do Quetzal no caso. O que é estranho, porque ele é muito antigo. Então ele faz uma pergunta a Abel como parte do teste, o porquê ele deveria se encontrar com o avatar. E após enfrentar uma sombra cristalina que se parecia muito com ele, ele dá sua resposta. Ele deve se encontrar com o avatar porque ele é o Abel. Assim eles passam em mais um teste e seguem em frente para então encarar em seu último teste. No final do caminho, ele se depara com uma grande criatura. Abel o reconhece como Enfield, o titã elementar do gelo. O herói então começa a entender as coisas, percebendo que Abel consegue reconhecer as coisas que ele hipoteticamente nunca viu antes, como o plano de gelo e agora o titã. Ele conta a Abel que depois que Thermax, o suposto campeão do gelo, morreu? Ele e Sairos discutiram sobre isso. Sairos sentiu a presença do campeão desaparecer depois que Thermax morreu, mas ela não se foi totalmente. E isso porque talvez a presença não diminuiu porque o campeão morreu e sim porque ele usou muito poder lutando contra Kerok. Ou seja, foi só uma impressão devido à coincidência da morte do Thermax com a repentina queda da presença do campeão. O herói então pede para Abel falar com Enfield para ver se ele o deixa passar. Abel fala com ele, então ele responde que o deixará passar se os dois conseguiriam o derrotar numa batalha. Assim, os dois juntos enfrentam o Titã e enfim conseguem o vencer. Após a derrota, Enfield desaparece, indicando que eles passaram no teste. O herói diz a Abel que ele cresceu muito desde que se conheceram e agora é um verdadeiro herói e o campeão do gelo. Porém Abel diz que ele está enganado, ele não é um campeão. Agora ele sabe quem ele realmente é, o enviado de Kianos. Nesse momento, o próprio Kianos aparece ali dizendo que é exatamente isso. Ele o trouxe até aqui para que ele percebesse sua verdadeira natureza e também trouxe o Dragão do Tempo para testemunhar tudo. Queria fazer uma correção aqui é que na cutscene ele chama o herói de campeão da ordem, só que o campeão da ordem é o Mihror Drakaf, o herói é o campeão do equilíbrio. Como os conceitos são muito parecidos, Ness deve ter se confundido na hora de escrever. Mas enfim, Kianos diz que agora, Abel terá seus olhos e ouvidos em lore e mesmo que dessa forma seu poder seja limitado, ele ainda assim poderá ajudar o herói a proteger o mundo da destruição. Explicando melhor essa parte, é o seguinte, originalmente, o Abel seria o campeão do gelo, porém não sei o porquê, mas a equipe do jogo decidiu mudar isso e criar esse conceito dos enviados dos avatares. Basicamente, os enviados representam os avatares em lore, já que é perigoso demais os avatares irem pra lá pessoalmente e também poderia gerar alguma treta com os outros avatares. Então pra evitar qualquer problema e continuar protegendo o lore, eles criaram os campeões lá no passado e agora criaram aqui os enviados. O poder deles é similar ao dos campeões, a diferença é que eles são totalmente ligados aos avatares. Por isso antes, o Cyrus confundiu a presença pensando que era do campeão, pois são muito similares. Outra diferença é que o poder dos campeões vem do núcleo do plano elemental do seu respectivo elemento, enquanto que o do enviado vem direto do seu respectivo avatar. Então a diferença é basicamente essa, os enviados são mais ligados aos avatares do que aos campeões. Um dia ainda pretendo fazer um vídeo falando mais sobre elementos no geral, sobre os naturais e não naturais, os planos, os campeões, os avatares e etc. Bom, até o momento, só existem dois enviados, o outro veremos lá em Shadows of War 2. E não se esqueçam aqui do Abel, porque ele será relevante nessa mesma saga. Mas enfim, depois de descobrir seu destino, Abel permanece no plano do gelo para treinar suas habilidades e se fortalecer para no futuro poder ajudar o herói em duras batalhas que ainda estão por vir. Bom, aqui terminamos essa parte dos titãs elementais. Ficou faltando mostrar o Leviathanus, o titã da água, mas a saga dele não é muito relevante para a saga principal, tanto que é um evento do dia dos piratas, então deixaria para contar em outra oportunidade. Se essa trama dos titãs tivesse sido concluída, aí teria mais importância, mas como eu disse, eles abandonaram essa trama. Acho uma pena porque estava caminhando para algo interessante. Imagina que no final, depois que todos os titãs despertassem, os avatares iriam se juntar aos campeões para resolver a situação e derrotar a rainha. Bom, mas mesmo incompleto, foi bom a gente ver essas sagas porque elas apresentam alguns personagens que são relevantes no futuro, como o próprio Abel nessa saga. E sobre o Kerouac, acho que perceberam que o final dessa última saga dele ficou muito vaga. Com certeza estavam planejando uma união entre eles e no futuro para uma batalha final, mas no fim acabaram abandonando essas ideias. A história dele está em Yato faz um tempo e se ele retornar, vai ser com uma trama totalmente diferente, já que a saga da rainha já acabou. Então no próximo vídeo iremos dar sequência aí na storyline que é a saga de Celestial Realm. Então falou e até lá. Fui! Tchau!